Tirei a noite agora para estudar um pouco. Estou exercitando um pouco, buscar as notas ao longo do braço, questão de ritmo. Estou tentando aplicar o que o Daniel tem passado para a gente e queria compartilhar um pouco disso com vocês. Tirei a noite agora para estudar um pouco. Tirei a noite agora para estudar um pouco. Tirei a noite agora para estudar um pouco. Estou tentando aplicar o que o Daniel tem passado para estudar um pouco. Amém. Amém.